O próximo assunto é educação. Cadastramento escolar começa na próxima semana e o repórter Flávio Souza explica o que pais e responsáveis precisam fazer. E para saber um pouco mais sobre o cadastramento escolar infantil 2022, a Jovem Pampatos conversa agora com o Júnior César Gonçalves, que é o inspetor de educação da Secretaria Municipal de Educação aqui em Patos de Minas. Júnior, muito obrigado por receber a equipe da Jovem Pampatos. Eu começo perguntando a você, o cadastramento é destinado a qual público, quais as pessoas devem vir cadastrar as crianças? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Jovem Pamp. O cadastramento infantil 2022-2023 é direcionado às crianças de 0 a 5 anos, ou seja, as crianças que serão inseridas na creche e também para aquelas crianças que serão inseridas na pré-escola, que são as crianças de 4 a 5 anos. Qual é o período que os pais e os responsáveis têm para vir fazer o cadastramento? O período vai ser de 1º de agosto de 2022 a 31 de 8 de 2022. Certo. Depois de feito o cadastramento, quais são as informações que a Prefeitura de Patos de Minas vai obter com esses dados? Como que vai ser organizada? Como serão organizadas essas informações? Respondendo para você, eu gostaria de falar também da forma de regulação do cadastramento escolar. Então, as pessoas interessadas, além da gente publicar nas redes sociais, a gente também vai disponibilizar essa instrução que regula o cadastro escolar todos os anos que acontece no mês de agosto, no Diário Oficial do Município, bem como também na página da Prefeitura, a nossa assessora da Prefeitura está providenciando isso aqui agora, a partir de hoje já vai estar disponível e aí é isso. Júnior, quais são, melhor dizendo, os documentos necessários que os pais e os responsáveis precisam ter em mãos na hora de fazer o cadastramento? É, os documentos necessários, é uma lista bastante grande, vai depender do nível da criança, o que eu tenho da creche, que é de 0 a 3 anos e 11 meses, e tem também de 4 e 5 anos. E os documentos são um pouco diferenciados de acordo com o nível, vou passar para vocês aqui, primeiro, a respeito dessa documentação, para as escolas e semeios, somente para o semeio. Nos semeios e também nas escolas, a gente precisa, é o nome da criança, o RG e o CPF, endereço da residência da criança, número IRG e CPF do pai e mãe ou o responsável legal pela criança. Se a criança é portadora de alguma deficiência ou transtorno de aspecto autista, ou alta habilidade também, isso deverá ser informado logo no cadastro. No tocante ao semeio, há necessidade também de você informar a renda familiar e o número de pessoas que residem nesse mesmo domicílio, bem como o número de inscrição do Cade Único. E se a família também participa de programas sociais, como CRAS, CREAS, ou é acompanhada pelo conceito tutelar. Há também a necessidade, se a família informar também, se a família participa dos programas sociais do governo. Ok, Júnior, muito obrigado pela participação. E a Jovem Pampatos, para encerrar a nossa conversa, pede para que mais uma vez seja lembrado o prazo, né, Júnior, do cadastramento. Vamos reforçar a data para ninguém ficar para trás. Sim, o prazo, então, é 1º de agosto de 2022, é 31 de agosto de 2022, né, então, reforçando, né, esse cadastramento é para criança de 0 a 5 anos de idade, ou seja, criança de creche e pré-escola. Conversamos com Júnior César Gonçalves, inspetor de educação da Secretaria Municipal de Educação aqui em Patos de Minas. De volta aos estúdios da Jovem Pan.